Caso aí é maluquinha, né? Pois é, o pastor tentou impedir essa loucura delas aí, mas já que não teve jeito... Bom, agora é minha vez de ficar de guarda. Eu vou lá render a Suzana. Eu vou render o pastor na escuta da rádio da polícia. É, é, vou lá fora buscar umas frutas. Frutas? É, frutas! Aquela árvore que a gente achou cheia de frutas. Árvore, árvore... Ah, pera... Isso aí. Vamos. Vamos, árvore linda, cheia de frutas. Tô com fome. Ah, é, é, frutas, é. Ó, mas tudo dentro do perímetro de segurança estabelecido pela Natália, é claro. É, claro. Me engana que eu gosto, é. É, a senhora pode tomar conta do sujeito, dona Lula? É, pode ficar tranquilo que agora ele tá bem preso, viu? Ah. Ah. Bom, tá, tá bom. Tá, tá bom. Vai, tá bom, vamos lá. Como andam as coisas naquela joça? Aquele buraco chamado Brasil. Alguma movimentação daqueles rebeldes abusados? Até agora tudo calmo. Isso não combina com o sangue daquela gente. Ainda mais agora que vivem fugindo de mim. Será que pra me contrariar resolveram assumir que são mesmo covardes? Ah, Ricardo, isso seria uma lástima. Como, sacerdote? Mas será que Zoe Santeiro, num rasgo de egoísmo, decidiu deixar o tio Amíngua pra morrer? Hum, não, 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 não. Não faz o estilo dela. É vero. Ninguém trai essa natureza impunemente. Zoe vai morder a isca. Está tudo monitorado mesmo, não, Ariela? 124 horas por dia, Ricardo, não se preocupe. Nós enchemos o local de soldados da Paisana, mas até agora nada de estranho apareceu no nosso radar. Mas aquela maldita tem que aparecer. Eu não armei esse circo todo pra nada. Eu não tenho mãos. Ou a senhora me dá na boca ou me solta, por favor. Perdão, perdão. Perdão, eu não queria molhar o senhor. Perdão. Essa situação é... Ela é um pouco humilhante, mas... Obrigado, de qualquer maneira. Eu não queria ter sido designada pra essa missão. Desculpa. A senhora é uma pessoa de bem, dá pra ver. Eu diria o mesmo de senhora. Se não tivéssemos provado o contrário. Olha, a dona... La... Laodicea. É isso? Só de me chamar de Laudi. Laudi? É. Dona Laudi. Isso aqui foi um grande mal-entendido. Eu sempre fui muito amigo do César e da Natália, seu sobrinho. Eu vim aqui de coração aberto, querendo ser um de vocês. Claro, eu tô avaliando por horas e contas. Posso não ter tomado uma decisão final. Mas daí a ser tratado como criminoso vai uma distância. O senhor ia passar a nossa localização pra polícia. Sabe o que isso podia causar? A prisão, a morte de todos aqui. Você tem noção? Você tem noção do que esses soldados lá fora fazem com os prisioneiros? A mesma coisa que estão fazendo comigo. Olha a minha situação. Isso aqui também é desumano. Depois, Ricardo Montana sai por aí dizendo que tudo que é religioso é radical. Pode não estar exagerando. Laudi. Isso aqui tá machucado. A Natália apertou muito. Tá prendendo na circulação. Por favor, parou com você. Não posso, seu delegado. Não posso, não posso. Eu não queria submetê-lo a isso. Mas eu não tenho permissão pra soltá-lo. E eu preciso continuar a limpeza. Eu vou limpar. Eu preciso limpar. Ai, não há nada tão ruim que não possa ser piorado. O que foi que o senhor disse? Não, não, nada. Eu preciso ir no banheiro. Não, não. O senhor só tá brincando? Não. Não, dona Laudia. Quantas horas eu tô aqui? Tô apertado. Ah, por favor. Eu não posso, não posso. Sinto muito, seu delegado. Eu não posso. Eu dei muita água pra ele, meu Deus. Então eu tenho que fazer aqui, é isso? Não, não. E não. Que situação degradante, por favor. Não, não, não. Por favor, não. Não, não, não. Espera, 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 espera. O senhor espera. Então, olha, eu vou soltar o senhor, tá? Mas o senhor me promete que não vai fazer nada? Vou aí no banheiro. Por favor. Tá, então. Por favor. Pera aí. Ó. Por favor, olha, que isso fique entre nós dois, tá bom? Claro. Não conta pra ninguém, tá? Seu... Meu Deus do céu. Que situação horrorosa. Tô me sentindo uma torturadora. Tô me sentindo uma torturadora. Tô me sentindo uma torturadora. Que alívio. Onde o senhor, seu delegado? Onde o senhor vai? Por favor, o que você está fazendo? O senhor é uma pessoa do bem. Sim, o senhor me deu sua palavra. Eu vou ter que sair daqui. O senhor disse que ia se juntar a nós e ia ajudar. Eu estou ajudando, eu vou tirar essa ideia maluca da cabeça de vocês. Fugindo vão morrer todos. Não, a criança não. Eu preciso de uma garantia. Deixa a criança falar disso. O vovô não, não. Criança nossa. O vovô. O vovô. Gente, olha, sumiu. O delegado sumiu. Claudine, Claudine. Graças a Deus. O que foi isso? Que barulho é esse? O que é esse barulho é esse? Vitória depois de ameaçar atirar na nova laudina. Eu vou lá, eu vou lá. Gente. Cadê a laudina? Cadê? O Guido levou lá com ele. A gente tentou impedir, mas ele atirou na nossa direção. Meu Deus do céu. Eu tentei atirar de volta, mas ele fez ela de escudo. É bem que você disse que era mais difícil atirar numa pessoa em movimento, né? O Guido é esse, irmão, atirador. Chico, se ele quisesse acertar, ele teria acertado. O Davi ficou aqui, está intacto. Ele não tocou no menino. O Guido não tem a marca, gente. Ele levou a laudiceia para tentar se proteger e conseguir fugir daqui. Mas a nossa localização está comprometida. Ele vai alertar a polícia. A gente precisa sair. Como é que foi nada a cidade com o Felipe? Foi horrível. Ele está exposto em praça pública. Mas você não conseguiu fazer nada. A gente fala melhor no caminho, gente. Por favor, o tempo está passando. Vamos embora, vamos embora. Eu não vou. O quê? Não, você não pode ficar. Eu não posso ir embora. Você é minha esposa. Deu certo, Mané. A gente já tem um local do esconderijo dos vermes. O que tu chamou no rádio. É sério isso? E eu lá ia brincar com uma parada dessa? Vem embora. Partiu. Acalme-se, Ricardo. Acalme-se, por favor. Olhe pra mim. Esses fugitivos, eles são uma parcela ínfima da população. Você não devia perder seu tempo e energia com eles? Acontece que eu não gosto de ser desafiado, Stefan. E esses rebeldes já passaram... Se quer um conselho, diga. Pare de chamá-los assim. De rebeldes. Isso dá a eles uma certa aura de ousadia e coragem que não nos convém. E faz parecer que eles têm força suficiente para ameaçar o seu governo. Tem razão. São traidores covardes que se escondem como ratos. Isso, Ricardo. Isso. Isso soa melhor. Ricardo! Desculpe interromper a conversa. Ah, pelo seu sorriso as notícias são boas. Excelentes. Descobriram o covil onde Zoe estava se escondendo. Cadê? Aqui. Gente, agora vamos embora. Vamos embora. Me ajuda aqui com alguma coisa. Me fala, Eduardo. Meus amigos. Vocês vão. Eu fico. Não. Não, tio. Não, a gente precisa de você. Não. O que eu tinha para fazer por vocês já foi feito. E eu sei que vocês já estão prontos para essa luta. Talvez até bem mais prontos do que eu. Me fala uma coisa dessas, pastor. O senhor é o nosso líder, pastor. O senhor que me abriu os olhos. Vai fazer falta. Ah, vamos. Eu queria tanto que você casasse o senhor Chico. É. Há muitos anos, eu fiz um compromisso com a minha esposa perante Deus. Eu não posso simplesmente abandoná-la. Vocês vão. Não percam a fé. Nós estaremos sempre juntos. Sempre. Em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Eu vou te ver, pastor. Vai, vai, vai. Vamo, pastor. Vamo, Deus. Obrigado. Vamo, Deus. Vamo, dada. Vamo, Deus. Obrigada, portanto. Vai, vai, vai. Vai, dada. Vamo. Vamo, vamo. Vamo. É pra levar todo mundo. Quem resistir vai apanhar que nem boi ladrão. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Ninguém se mexe. Perdeu, perdeu. Perdeu. Levanta. Levanta. Olha lá atrás. Vai. Aí. Cadê todo mundo? Partiram pra bem longe de vocês. Te deixaram aqui sozinho? Bando de traíram, hein, pastor? Fui eu que decidi ficar. Ah, então é burro mesmo. Vem cá, o que a gente faz com esse velhote? Mata agora ou leva pra bater um papinho com a gente? Decidiu aceitar a marca, pastor? Fiquei pra partir com a minha esposa. Com licença. Não pede desculpas. Não pede desculpas. Lembra que aquele que perseverar até o fim será salvo. Nosso assunto termina aqui. Ah, cara, eu não vou aguentar essa vovózinha chorando no meu ouvido, não. Vem cá, engolha o choro, velha. Engolha o choro, vai. Para. Isso. Ó, parece que saíram apreciados, viu? Deu tempo de levar muita coisa. Não devem ter ido muito longe. Pasculhem tudo, corram a região toda. Tragam esses fujões de volta de qualquer jeito, entendeu? Não é velha chorona. Ouviram ele, vai. Todo mundo, bora. Vamos, 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 vai, gente. Me dá isso. Bora pra delegacia, vai. Passa. 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 Passa.